Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Cearense 2024, final de semana não teremos Copa do Nordeste, mas teremos os estaduais, e muitos estaduais com clássicos, teremos no sul do país, Coxa e Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético Paranaense, teremos no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco, em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, teremos no Nordeste, Vitória e Bahia, e o clássico Rei, Fortaleza e Ceará, se enfrentando pela quinta rodada do campeonato cearense. Campeonato cearense, que a sua parte de grupos é a última rodada, e aí teremos aquela situação das quartas de final, mas os dois primeiros, né, que chegarem nos seus grupos, já estão classificados direto pra semifinal, ou seja, é uma rodada que vale muito. E temos, na liderança dos seus grupos, justamente Fortaleza e Ceará, com campanhas muito parecidas, ou idênticas, né, com três vitórias e um empate cada um, e liderando. Então vale muito, vale muito o resultado pra essas duas equipes. Além de toda a rivalidade, né, toda a rivalidade que se tem, independente do Fortaleza estar na Série A e o Ceará na Série B, mas é uma rivalidade muito grande, que todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Vale ponto, vale classificação, vale vantagem, mas a gente tem que analisar friamente, tá, mas é difícil. Principalmente quando se é torcedor. Quando se é torcedor, ele não quer saber, ele acha que se o time perder aquele jogo, o ano vai ser uma merda, né, porque quais são as possibilidades de enfrentamento, né, de Fortaleza e Ceará? Na Série A não vai ser, né. Você tem, não sei se o Ceará está, deixa eu até dar uma olhada aqui, rapidamente, teremos na Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, temos esse encontro, deixa eu ver aqui, teremos na Copa do Nordeste esse encontro, e aí eu não sei, né, Copa do Brasil, Ceará está, eu não sei, eu não lembro de cabeça, mas tem mais um encontro na Copa do Nordeste. Então, é, vale muito para a torcida, né, principalmente para a torcida do Ceará, porque o Fortaleza é pentacampeão, se eu não estiver enganado, cearense. O Ceará quer quebrar isso, né, é, então, cara, tem uma dimensão, um, uma vontade, de ambas as partes, o Fortaleza, de permanecer a hegemonia no Ceará, no Ceará, de quebrar essa hegemonia do Leão do Piscinho. Mas tem uma outra situação, que é a situação, é, prática em relação ao ano, porque o ano do Fortaleza e do Ceará não vai ter muita alteração independente do resultado. É porque o trabalho do Fortaleza é, para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E o principal objetivo do Ceará, a, é, ganhar de novo a Copa do Nordeste, sim, é um objetivo. Mas o principal objetivo do Ceará, a, é não deixar o Fortaleza ganhar o Campeonato Cearense, também. Mas nenhum desses dois, na minha opinião, é o principal objetivo. A torcida do Ceará, eu tenho certeza, com certeza, não, porque você não pode ter certeza com torcida. Talvez alguns torcedores prefiram permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ganhar o Campeonato Cearense. Vai ter torcedor que, ah, não, cara, eu prefiro ganhar o Campeonato Cearense, quebrar esse ciclo de títulos do Vitória e permanecer na Série B, se puder escolher. O que você quer ganhar, torcedor do Ceará? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste ou subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Vai ter torcedor que vai preferir ganhar o Campeonato Cearense por causa da rivalidade com o Fortaleza. Porém, você olhando para o clube, o principal objetivo é voltar para a Série A. Então, tem pensamentos diferentes dentro da torcida. Agora, para a diretoria, a diretoria quer ganhar tudo, a gente está falando do Ceará, quer ganhar tudo. Mas a diretoria sabe que financeiramente o principal objetivo é voltar para a Série A. Já Fortaleza, Fortaleza quer chegar a final de novo da Sul-Americana, bateu na trave. Quer chegar de novo com a Libertadores. E quer manter hegemonia no Campeonato Cearense, fazer o sexto título. E a Copa do Nordeste? Sim, a Copa do Nordeste é um objetivo, até porque, ano passado, quem foi campeão? O Ceará. Então, esse jogo, esse jogo em específico, vale muito. Porém, em relação ao ano, ao ano, se o Fortaleza ganhar, empatar ou o Ceará ganhar, em relação ao ano, vai alterar muito pouco. Na minha concepção, vai alterar muito pouco. Se a derrota do Fortaleza, ou a derrota do Ceará, ou empate, mexer muito com os jogadores, meu irmão, eles estão mortos. Não fez nada, pô. Não pode. Tem que levar a sério, tem que se jogar, tem que se ganhar, tem que se lutar, dar espetáculo. Mas, friamente, olhando para 2024, tem que se entender que é apenas um jogo. Quark é rival. Mas é apenas um jogo em relação ao ano. Isso eu estou falando para a diretoria, comissão técnica. Para a torcida, a gente sabe que não é. Mas, para o ano, é mais um jogo. Sei que vai ter torcedores que não vão concordar. Ah, tu está menosprezando. Não, não estou menosprezando nada. Estou sendo free calculista. Porque aí eu vou te dar um grande exemplo. A final da Copa do Nordeste, ano passado, foi entre Ceará e Esporte. Não teve nenhum time da Série A na final. Ceará e Esporte subiram para a Série A? Não. O Bahia e o Fortaleza caíram para a Série B? Não. Então, é o que eu digo. Você tem que olhar para o todo. Para o todo. Não para uma pena de situação. E aí você tem que olhar em relação a isso também. Para você não levar uma carga maior do que já tem do clássico. Para um jogo. Esse jogo define situações no Campeonato Cearense. Mas não define um ano. Nem de um e nem de outro. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o clássico rei no Campeonato Cearense. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão do PC. Meu amigo torcedor do Vozão. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like. Ative a notificação. Coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp. Que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome. O time que você torce. Que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar. Para falar de futebol. Não para falar de política. E nem de religião. E se você quiser ajudar o canal crescendo. Você pode ajudar através do Pix. Que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat. Quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro. Do canalzinho com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu. Que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui. Ah. E não deixem de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal. Não é inscrito. Então dá essa moral para o canal. Inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Como é que está a classificação? É a última rodada. Da fase de grupos. Tá? O Fortaleza tem 10 pontos. No grupo A. É o líder. Se ele perder. E o Maracanã ganhar o seu jogo. O Maracanã. Termina líder. Termina líder. E vai direto para a semifinal. E aí o Fortaleza vai ter que disputar as quartas de final. O Ceará. Também tem 10 pontos. O segundo colocado é o Iguatú. Que tem 7. Só que. Vamos lá. O Ceará perde. Fica com 10 pontos. 3 vitórias. 1 empate. 1 derrota. O Iguatú ganha. Fica com 3 vitórias. 1 empate. E 1 derrota. Exatamente igual. Só que aí a gente vai para o saldo de gols. O saldo de gols do Ceará é 12. O Iguatú é 1. Então amigo. É. A probabilidade. Ah. E tem o Ferroviário que também tem 7 pontos. Que pode chegar aos 10. Mas aí é a mesma coisa. O saldo de gols. Ou seja. É. O Ceará. Na minha opinião. Já entra nesse jogo. Classificado como o primeiro em lugar do grupo B. O Ceará já é. O primeiro em lugar do grupo B. O Ceará já está direto na semifinal. O Ceará já está na semifinal. Porque mesmo que pica para o Fortaleza. O Iguatú não vai tirar. 10 gols de diferença. 9 gols de diferença em um jogo em nenhum Ferroviário. Então irmão. O Ceará já entra classificado. Então o Vozão. Ele precisa. Menos. A gente está falando. Friamente. Números. No campeonato cearense. O Ceará precisa menos. Dessa vitória. Desse jogo. Desse clássico. De ganhar esse clássico. Do que o Fortaleza. Então em relação. A pressão do resultado. Para o campeonato. A pressão do resultado. É maior para o Fortaleza. Do que para o Ceará. Porque se o Fortaleza perder. Ele pode. Perder a primeira posição. Para o Maracanã. O Ceará não. Se o Ceará perder. Ele não vai perder. A não ser que tome uma goleada de 9 a 0. 8 a 0. Isso. Não vai acontecer. Tá. Então. Em relação a números e classificação. Esse jogo vale muito mais. Para o Fortaleza. Do que para o Ceará. O Ceará já está tranquilo. Já está. Classificado para as semifinales direto. Porque vai ser. É o primeiro colocado. E vai continuar sendo. O Fortaleza ainda corre risco. Se der empate esse jogo. O Fortaleza vai a 11 pontos. Fica. Com 3 vitórias. 2 empates. Nenhuma derrota. E vamos lá que o Maracanã ganha. O Maracanã também vai a 11 pontos. Fica com 3 vitórias. 2 empates. Nenhuma derrota. Só que aí. O saldo de gol do Fortaleza. É 9. O do Maracanã. É 3. O Maracanã vai ter que ganhar. E golear o seu adversário. O Maracanã. Joga. Contra o Ferroviário. Justamente. Um time que está. Na terceira colocação. Do outro grupo. Então não vai ser. Um jogo onde o Maracanã vai golear. Além do mais. O Maracanã jogar fora de casa. Então. O empate. Por Fortaleza. Já. O deixa tranquilo. Então. Um resultado. Que ficaria bom. Para os dois. Seria o empate. O empate. Seria. Bom. Para o Fortaleza. Para a classificação. E para o Ceará. Sinceramente. Tanto faz. Tanto fez. Mas não vai perder. Para o arquivão. Se a gente pegar os 5 últimos jogos. Os 5 últimos confrontos. Né. entre o Vozão e Leão do Pissi. Se eu não tiver enganado. São 3 vitórias do Vozão. Um empate. Uma derrota. Então. O Vozão leva vantagem. Nos últimos 5 jogos. Se eu não tiver enganado. Em cima do Fortaleza. Se eu não tiver enganado. O último jogo. Foi empate. Não sei. E joga. Com responsabilidade. Mas em relação a classificação. Já está tranquilo. O Fortaleza. Que ainda precisa. De algum resultado. Que seja um empate. Para definir. E os dois terminarem. Na primeira colocação. E os dois irem para a semifinal. Bom. Mas tem um outro detalhe. Em relação a classificação. Também tem o primeiro colocado no geral. O primeiro colocado no geral. E aí. Os dois querem ser o primeiro colocado no geral. Para ter vantagem. Lá na frente. A derrota. Vai colocar o arco e rival. Na primeira colocação no geral. Nem o Fortaleza que é isso. Nem o Ceará. Porque é isso. E aí. Eu volto um pouquinho. E digo. O empate. Acaba sendo bom para os dois. O empate. Acaba sendo. Bom por dois. Até nessa briga. Pela classificação. E aí você pega. Que o Ceará. Se for levar para o lado de saldo de gols. Ele vai levar vantagem em cima do Fortaleza. Em relação a isso. Mas aí. Não é em pontos. É em saldo de gols. É mais fácil você tirar um saldo de gols. Do que ponto. Ponto. Não tem como tirar. Principalmente quando acabar a fase de gols. Mas o saldo de gols você tem. Então cara. O empate para esse jogo. É. O resultado. Bem satisfatório. Tá. Então vamos lá. É o jogo. Cara. Eu dei uma olhada aqui. Rapidamente. É. Olhando né. Tanto Fortaleza. Quanto Ceará. Tá. O Ceará. Tá numa montagem de time. Numa montagem de elenco. O Fortaleza já tem um time pronto. O time do Ceará. Está se encaixando. Está se encontrando. Tá. Conseguindo encontrar o meio termo. Tá conseguindo encontrar uma equalização. Tá conseguindo encontrar. Um balanço. Uma regularidade. Entre os setores. E o Fortaleza. Tem alguns jogos. Que não vem jogando bem. Só para se ter ideia. O time do Ceará. Finaliza mais. Do que o Fortaleza. O time do Ceará. Finaliza bem mais. Do que o Fortaleza. Então. O Fortaleza. Que é um time. Que vai para cima. Vai para dentro. Ainda não deu aquela encaixada. Ainda está faltando. Algumas situações. E uma dessas situações. Que. Causa. Um desconforto. Que está se procurando. Por mais que não se queira falar. É a saída do Caio Alexandre. Fortaleza está contratando. O Ceará contratando. Encaixando ali. Mas os dois times ainda não estão prontos. Não estão prontos. Os dois times ainda estão se preparando. Para 2024. Se você der uma olhada. É. Aqui. No time do Ceará. A princípio. Uma escalação. Jogaram aqui. João Ricardo. Tinga. Brites e Tite. Né. Ali. Na zaga. Que pode fazer um três zagueiros. Um dois zagueiros. Com duas laterais. Então isso pode alterar. Durante o jogo. A gente sabe como é. Como é que funciona. Aí você tem o Bruno Pacheco. Pelo lado. Que pode virar um lateral. Ou um ala. Você tem Zé Welleson. E o Sacha. Os dois volantes. Um mais marcador. Zé Welleson. E um outro que sai um pouquinho mais. E o Pochettino. Mais atrás na armação. Né. Pikachu por um lado. Moisés por outro. E o Lucero. Ali na frente. Ou o Thiago Galhardo. É. Ali na frente. É. Você tem. Algumas boas peças. De reposição. Você tem ali. Deixa eu até pegar aqui. Rapidamente. Pegar aqui. É. Que agora me. Me. Pô. Me fugiu o nome. E fugiu o nome do. Do. O menino. Deixa eu pegar aqui. É. Vou pegar aqui. Cadê. É. O Kervin. Acho que o Kervin é titular nesse time. Acho que o Kervin não é banco. Acho que o Kervin. É titular. É. Você tem. Ali. Deixa eu pegar aqui. É. Você tem o Pedro Rocha. Apesar que o Pedro Rocha. Não vem jogando. É. 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 É muito bem. Eu não. Eu não gostei. Deve ter o Santos. Como goleiro. Eu vi ali uma. Uma. Uma escalação. Mas eu acho que não vai ser muito assim. Você tem. O Atchuka. É. Que cai. Por ali. Ou seja. Tem boas opções. O Fortaleza. E você pega aqui. O time do Ceará. Que pode ter ali. Fernando Miguel. Rai Ramos. Matheus Felipe. David Ricardo. E o Matheus Bahia. Lateral. Inclusive. Foi jogador do Bahia. Se não estiver enganado. Não sei se o Matheus Bahia foi do Fortaleza. Agora. Agora não me lembro. Lourenço. Castilho. Recalde. Fagundo. Eric Pulga. E Aylan. Eric Pulga. Está jogando muita bola. A zaga do Fortaleza. Tem que abrir. Muito o olho. Como o Kervin. Pelo lado. É. Do Fortaleza. Também está jogando. Muita bola. Jogador rápido. Que não tem medo. Ou seja. Tem dois jogadores. Tanto de um lado. Quanto para o outro. Riscadores. Dribladores. Que batem bem. Na bola de fora da área. E que estão. Vivendo bons momentos. Ou seja. Tem jogadores parecidos. Você pega mais ou menos. A escalação. Você tem uma escalação. Um pouco espelhada. Só não é muito espelhada. Porque. No caso do Fortaleza. Tem uma variação. Toda hora. De uma linha de quatro. Com uma linha de três. Que isso confunde. O Ceará não faz isso. Ele vai com uma armação. E continua. Ele não faz essa variação. E o Fortaleza. Acaba fazendo. Então. O Fortaleza. É mais mutante. Em relação a isso. Do que o Ceará. Até porque. Pelo trabalho. Que o Voivoda. Já faz há anos. Então o time. Sabe se moldar. Então dependendo. De como aconteça o jogo. De como fica o jogo. O Fortaleza. Vai se moldando. A isso. Mas mesmo assim. Nos últimos cinco jogos. O treinador. É o Voivoda. E a vantagem é do Ceará. É. E o Ceará. Está chutando mais. Do que o Fortaleza. Cara. Vai ser um jogo tático. Aonde. Eu não acredito. Em um predomínio. De posse de bola. De nenhum dos dois times. Para mim. A posse de bola. Vai ser muito bem equilibrada. Vai ser um jogo. Que. Teremos também. Muitos contra ataques. Porque. Propositalmente. Os dois times. Vão. Descer as linhas. De propósito. Para poder. Ter espaço. Até porque. O Fortaleza. Tem jogadores de velocidade. E o Ceará. Também. Tem o Aylan. Que joga. Então. Os dois. Tem jogadores de velocidade. Que precisam. Desse espaço. Então. Vai ser um jogo. De sanfona. Né. Que uma vez. Um vai estar atrás. E o outro. Vai ficar naquela. Assim. Teremos toque de bola. Teremos criação. Teremos. Contra ataque. Acho. Que. Posto de bola. Vai ficar. Equilibrado. E na minha opinião. O ponto. Que vai definir. A vitória de um. E a vitória de outro. É quem desperdiçar. Menos chances. Quem desperdiçar. Menos chances. Vai ganhar. Porque talvez. O número de chances. Num clássico desse. Não seja. Grande. O número de chances. Pode ter o número de chutes. Mas o número de chances. Talvez. Não seja. Tão grande assim. E quando aparecer. Tem que botar pra dentro. Então na minha. Opinião. Vai ser um jogo tático. Muito equilibrado. Sem favorito. E aonde. Quem. Pecar. Menos. Na finalização. Obviamente. Vai. Levar. Vontagem. Eu não acredito. Que tenhamos um jogo. Com um time chutando 30 vezes. E o outro apenas um. Não acredito. Eu não acredito. Que o time que faça o primeiro gol. Fique todo atrás. E não tente mais nada. Jogue por uma bolinha. Não acredito. Acredito que teremos um jogo. Bem parelho. Com os dois times. Querendo ganhar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Não querendo perder. Você pode ter um jogo. Em primeiro lugar. Os times não querendo perder. E aí você fica um jogo feio. Né. Os dois times entram pra não perder. Então fica um com medo do outro. Não. Pra mim vai ser um jogo. Onde os dois vão querer ganhar. Então vai ser um jogo mais aberto. Um jogo mais bonito. E consequentemente. Óbvio. Se quer ganhar. Não quer perder. Mas o principal objetivo é ganhar. Não é. Não deixar o outro ganhar. Tem essa diferença. Então pra mim cara. Isso é um jogo muito parelho. Aonde. A pontaria. Vai fazer a diferença. Essa é minha visão. É minha análise. Um grande abraço.